Lança pra ela assim ó Quem tem medo do perigo não se envolve com o envolvido Perigo Eu ando na selva braba Eu rio na cara do perigo Eu rio na cara do perigo Eu rio na cara do perigo Quem tem medo do perigo não se envolve com o envolvido Quem tem medo do perigo não se envolve com o envolvido Não tem jeito, o DJ Krell lançou mais uma pedrada